No quintal da casa da Dona Maria Adriana foram construídas uma edícula, uma varanda e um viveiro de plantas. Por conta dessa ampliação, o espaço de área construída no local, que era de 47 metros quadrados, passou para mais de 132 metros quadrados. A Prefeitura identificou o aumento de área e a moradora foi notificada. Para fazer a atualização de cadastro, a diferença deve ser paga por meio do ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. A dona de casa não sabe ainda qual valor vai ser cobrado, mas está preocupada com a situação. Pelas minhas contas, vai dar mais ou menos uns 1.400 reais, mas tem morador que está pagando 4, 5 mil reais nesse ISSQN, fora o valor que vai ser cobrado depois, a partir de 2020, no imposto. A dona de casa não gostou de como recebeu a notificação do problema. A gente simplesmente começou a receber as cartinhas, com a tarja de urgente, com 30 dias para ir lá acertar. Com 30 dias, a gente tinha 30 dias para resolver lá, depois eles foram vendo que eles foram dando mais prazo, mas a princípio veio com prazo de 30 dias a partir da data da notificação. Mas tudo bem, a gente veio o papel, a gente ter que pagar, a gente ter que atualizar lá esse cadastro, beleza, mas a gente quer pagar o que é certo, o que é justo para a população. O trabalho de recadastramento de imóveis pela Prefeitura de Tremembé começou no ano passado, com o objetivo de atualizar e regularizar a situação. O último recadastramento no município havia sido feito em 1998. De acordo com a secretária de Assuntos Fazendários, este novo levantamento, cerca de 50% dos imóveis construídos não estavam cadastrados na Prefeitura. Por que demorou tanto tempo para fazer um novo recadastramento? Então, como você está vendo, é um serviço difícil, que gera muita insatisfação e foi acabando deixando, os prefeitos foram deixando e esse aí, por exigência do tribunal, ele acabou tendo que cumprir. O trabalho de recadastramento vai custar para o município cerca de 500 mil reais e está sendo feito por uma empresa contratada pela Prefeitura, que utilizou um drone para fazer a captação de imagens aéreas dos imóveis. Esse valor de 500 mil reais da empresa é um valor alto? Olha, é proporcional ao serviço, não. Nós, inclusive, fizemos uma média dos outros municípios. Se for verificar, não é alto. A gente começou a cotar a licitação em torno de 1 milhão e 200, acabou caindo para 510 mil reais. Então, não é alto. O serviço é um serviço muito técnico, muito especializado e não é simples fazer, né? Lembra da moradora Adriana do começo da reportagem? Pois é, pedimos para o coordenador de cadastro imobiliário da Prefeitura fazer o cálculo do IPTU da casa dela, depois da ampliação de área no quintal. O valor ficou abaixo do que ela imaginava. Nos valores de hoje, dá mais ou menos 1.060 reais. Ela paga hoje, no valor total ano, 470 reais. Então, não vai ser três vezes mais como ela está pensando.